Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é sexta-feira, com isso temos um versus cinco. O convidado da vez é nada mais, nada menos do que ele, Askia. Você não conhece o Aska? Aska é campeão brasileiro, ganhou o VCB aí ano passado, tá jogando pelo time da União no momento pra tentar o título nessa etapa de 2024. Askia escolheu aí a sua reina e os meus bronzes de hoje estão o Tour War, Alone Again, Pain, Leo Zin, VKT e Oi, é pra ler. Vamos lembrar as regras antes de começar, o Aska tem direito a escolher um mapa, o lado que ele quer começar e um agente pra vetar. Ele escolheu a Icebox, escolheu começar de ataque e vetou a Killjoy, enquanto meus queridos bronzes não tem direito a absolutamente nada. Vamos pro jogo porque nós mudamos um pouquinho as regras das armas, tá? Primeiro, Round Pistol, é o primeiro round, não tem mais essa de dinheiro infinito no primeiro round. Tem que jogar o Round Pistol, então vamos ver o que meus queridos compraram. E eu deixei qualquer arma ser utilizada no Round Pistol, qualquer Pistol, até a Shore. Tô tentando regras novas aqui. Vamos lá, o Aska escolheu um mapa diferente, né? O Aska vai abrindo o Pix, os bronzes estão escondidos. Uma coisa que eu achei bacana é que os bronzes já estão meio espertos, né? Alguns já assistiram como é que funciona e aí pegaram agentes, ó. Brite que pode, né, atrapalhar o Aska, a própria Deadlock. Aska, Aska, hum, rolou a pinadeira. Rolou a pinadeira e o Alônia Gang acabou pegando a kill. E como eu tava falando, Brite, Deadlock. Os bronzes tão espertinho, tão espertinho. Assistiram, já fizeram táticas e abrem 1x0. Até atiram no corpo do Aska. Segundo round com dinheiro infinito pro Aska e pros bronzes não. O Aska de Vandal, o Bronzes de Spectres. O Aska já viu que tá Deadlock, tá escutando. Vai botando a sua mira. Tá com a Vandal pau na mão. No contato, ele tomou um stun. Alônia Gang tá só tentando utilizar habilidades. E aí, Leozinho. Aí, Leozinho. Tá na Disney. O Aska já consegue pegar a kill. Pode fazer a rotação. Alônia Gang bangou e abriu, hein? Terceiro round vale tudo. Liberei todas as armas pros bronzes no terceiro round. Vamos ver como é que vai ser o desempenho aí dos meus meninos. Nesse terceiro round. Olha onde tava o Turwar. Consegue entrar. Vem uma smoke bem atrasada. Tá por ali ainda o Leozinho. O Aska sai muito bem do stun. Vai levando. Tem uma bang. Alônia Gang vai chegando. Ah, que é isso aí? Bronza no Stave aéreo? Alônia Gang. Se tu for Smurf, filho, tu vai ser crucificado. E foi dada a largada, mas é o VKT que pega a kill. Aí. Finalizado o Aska. É eliminado. Bronzes, voltem pras Spectres. Stingers. Saiam da Vandal e Phantom. Vamos para o quarto round. Até o momento o Aska não vai conseguindo ter sucesso. Acho que a escolha de mapa foi um pouco difícil, né? Esse box tá um mapa mais fechadinho. Muito espaço pra ter uns ângulos. Podem ferrar o Aska. Jogando todos juntinhos. O Aska já pegou o primeiro. Já escutou que pode ter um avanço. E o VKT. Mas pode tomar das costas. Veio o Stun e o Leozinho. Cara, a vida do Aska tá complicado, mano. Por conta das skills. Ele até mandou ali. É muita skill. Isso é louco. Vamos escutar a comunicação dos Bronzes agora nesses próximos rounds. Vou segurar a Stun para a entrada dele, tá? Eita. Meio, meio, meio. Meio, meio, meio. Meio comendo B. Boa! Aí o Aska tomou de lado. É, velho. Os Bronzes tão, mano. Os Bronzes tão na pegada, velho. Cara, ele tá querendo tiltar o cara mesmo, né? Tudo pelo conteúdo. É pro canal. Eu acho que a Icebox pode ter sido uma escolha que vai deixar o Aska um pouco complicado. Vamos lá. Vamos ver o que ele faz. Tunei meio aí, se passando. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá, tá, tá. Ele me fez. Calma. Cuidado, que agora ele tá... Tá puta. Estava no céu. Ai. Oi. Curou. Fiz o socão. Vou entrar. Vou pegar. Ih. Tira a cara. Morri. Tá aqui, tá aqui. Tremou. Boa! Situação difícil pro meu menino Aska. Vamos ver mais uma comunicação dos Bronzes aqui. Ih, acho que é um... Ai. Tá aqui, tá aqui. Cuidado com os olhos. Desistiu. Foi só um clique. Foi só um clique. Toma HS. Ai, cara. Oi. Foi um fake. Acho que agora vai. Ah, meu Deus do... Boa! Rolou a pinadeira, mano. Vou lá pro Aska agora. Vamos lá. Vamos ver o que... Mano, é muito skill, Tisha. Mano, esses Bronzes tão muito inteligentes, mano. Eu pensei nesse mapa que é o seguinte. É um mapa que eu consigo isolar. Porque tem a montanha. Eu consigo abrir o meio. E eu sabia que eles iam vir atrás de mim, tá ligado? Aham. Só que é muita skill. Tipo assim, é muita. E é muito, tipo... Eu pensei na Killjoy porque é um boneco que, tipo... Fica muito confortável no mapa, tá ligado? Acho que a escolha de Killjoy foi boa, Diverton. Mas os caras tão inteligentes pra caramba, mano. Tão, 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 tão. Esses Bronzes aqui tão diferentes. Esses Bronzes, eles tão... Eles não tão puros, não. Meu Deus. Eu não sei onde tá esse boneco. Oi! Aí você jogou, tá? Nossa Senhora. Jesus amado. Mano, eu vou te falar. Esses Bronzes, eles antes de jogar, eles tavam... Eu assisti todos os vídeos. Não, porque eu acho que se a gente combar Deadlock com o Breach, com não sei o quê, eles tavam, tipo, mano, fazendo tática. Não, mas vou ser sincero. Eu acho que eles fizeram a melhor copy possível pro V5. Possível, possível. Possível. Tipo assim, não tem como. Fora que os Bronzes tão com a mira também. Tá, o Alone e o VKT tão, mano. Tão trocando tira. Aê, o 7x1 veio. Mano, eu achei, quando você escolheu Icebox, eu pensei, pô, pode ser uma escolha bacana mesmo. Mas me parece que tá sendo uma escolha ruim, porque tem muito ângulo pra você cleanar, mano. Eu sei que se eu jogar no Reaction Time, eu vou ganhar deles. Por isso que eu escolhi. Justo. Porque, tipo assim, se eu puxar no V1, mesmo se for pra abrir, eu sei que eu vou ganhar. No mesmo tempo que eu mato, um vem 200 kills. É isso que tá sentindo isso. Isso tá foda mesmo. Tá, meu Deus. Vai bangar. Meu Deus, mano. Não vou furar cá, não. Boa leitura. Meu Deus. Tava junto? Opa. Desconfiou bem. Ah, ele tava olhando lá em cima. Boa, aí você jogou. Boa, boa. Tá recuperando. Vamos que tá. Eu tô me sentindo o Magnus Carlsen aqui, mano. Só no xadrez. É, então. O cérebro tem que funcionar muito pra jogar contra esses brunzinhos, ainda mais com essas skills aí. Vocês puxaram? Meu Deus. Isola combate. Isola combate. Hã? Ai. Eles tão te ruxando, mano. Cortando a visão. Isola combate. Inseto. Volt pronto. Ó, aí vem base. Eles vão temer. Clica. Isola combate. Uma bala, hein. Uma bala. Ele oto amarelo. E foi amarelo mesmo. Ele tá chamando a atenção. Meu Deus. Ai, os cara, mano. O cara, ele oto amarelo mesmo. Só leitura tava boa. Achei que você ia matar. Mano, você tirou a mira na hora que ele foi aparecer, velho. Acho que eu ct. Meu Deus. Mano, isso é muito difícil, velho. Maluco, os cara tão muito inteligente, velho. Eles tão fazendo. Esse combo de recurso a gente não vê nem no Radiante, tá? E lá vem os brons, a cavalaria. Vai vir um cara MF. Ah, eles tão na sujeira. Eles querem fazer graça. Os cara querendo me dar tapinha na... Meu Deus, o Britia. Meu Deus. Meu Deus. Oi. Aí amassou. Aí amassou. Boa. Boa. Ai, meu Deus. Boa. Vamo lá, vamo escutar os bronzes. Como é que tá a comunicação dos meus queridos bronzes. Os bronzes tem que atacar na B. Mas na B, o amarelo. Tudo bem? Vamo fazer uma smoke lá pra você ter, velho. Chegando. Nada. Nada amarelo. Nada amarelo. Ele não vai ficar mais. Ele vai tá acertando. Ele vai tá acertando. Tá, tá. Tá, tá lá. Ele tá acertando. Ele tá acertando. Ele tá acertando. Ele passou um pouco aqui. Vai, Deadlock. Dentro da smoke, dentro da smoke, dentro da smoke. Aí ele jogou, hein. O Asker pode usar qualquer arma e os bronzes, máximo espectro. Ó, vou stunar direito ali, isso, né, hein. Aí, em cima, em cima, em cima. É em cima. Filho da mãe, cara. Banguei ele. Ai, ai, me bangou. Ai. Ele passou, ele passou. Ué, não tem mais orb. Que cara rápido, mano. Meu Deus. Em cima. Que leitura do menino Asker, hein. Ó, o Asker tá se dando bem na defesa, hein. Quem sabe ele não consiga vencer. Vai deixar umas armas dropadas. Pegou uma Ultlaw, uma Operator. Ele vai tá recuado. Não, vai tá recuado. Tem mais um varado aqui já. Boa. Ele repicou, corajoso. Eu? É o homem, é o homem. Ai, ele tá embaixo ainda. Embaixo do bomb, embaixo do bomb. Só me defende, cara. Ele vai aparecer aqui. Só me defende. Meu Deus. Cartei. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Boa, boa. Só me defende aqui. Morreu. Só me defende. Bronzes, voltem pra Sol Máximo Spectre, Spike Site B. Vamos lá, vamos ver se eu consigo mudar essa regra. Tentar dar uma ajudada no Asker. Ficar de olho na mira dos bronzes. Ó, ó. Tá, atrás de bom. Eles vão te ver. Meu Deus. Eu odeio esse jogo, cara. Meu Deus do céu. Tá atrás de bom. Tá atrás de bom. Joga... Aí, dead. Boa. Tudo meu. Tá atrás de bom. Ah, ele tomou de lado. Olha que engraçado. O quê? Eu achei que o E da reina tirava o negócio da deadlock. Eu também. Mas não, nada tira. Agora é só, tipo, apertando o F mesmo. Mano, os caras fizeram o exódio da composição. Fizeram a melhor composição. Estou me sentindo derrotado. Não, calma. Tem um mundo ainda. Spike no chão. Lá vai agora. Meu Deus do céu. Reflexo. No reflexo, Asquinha. Calma. Shake. Aí, boa. Boa. Meu Deus. Ó, eu vou fazer uma diferente agora, tá? Ó, é Spike Site da B. Bronzes. Só vale Operator. Meu Deus. Quero ver os Bronzes só de Operator. O Britão vai stunner a bridge de Operator. Ó, lá. Ah, esse bridge tá stunner certinho. Tem, velho. Ele tá... O bridge tá com uma boa noção. Meu Deus, eu pinei. Na moral, você morreu. O Phoenix ultado de Operator. Você tem olho, né? Como é que eles vão quebrar teu olho e atirar em você? Eles estão de Operator. Deve ter alguém já de olho. O pessoal aqui tá esperto. Eles vão temer. Mergulha em trevas. Ó, matou cego. Nossa, ele te matou cego e te pegou caindo, velho. Fantástico. Ai, Asquinha, vamos lá, mano. O que você achou? O que foi mais difícil? O que foi mais fácil? Eu achei que o mapa não foi uma má escolha, só que, tipo, essa parada de eu ter que ver dar um personagem acabou me complicando porque os caras escolheram uma comp difícil. Justo, boa, boa, concordo. De treinar alguma coisa, você acha que, tipo, ajuda em alguma coisa pra você, mano? Quando você tá em situações, assim, ter que sair muita esquia e etc. Ah, com certeza. O que eu mais tive que fazer é prever onde eu ia me posicionar pra não tomar os 50 recursos. E o Breach, ele tava sempre esturando em lugar que eu possivelmente ia estar de Operator, então eu não conseguia dar o pique inicial. Eu não conseguia pegar o FB. Rápido. E se você tivesse uma dica pra dar pra quem é bronze e quer subir de elo? Aí o cara que é bronze tá assistindo o vídeo e quer subir de elo, que é a dica do Asuka. A minha dica é o seguinte, se você tem um grupo de amigos pra jogar, joga junto e tenta se basear nas composições de time de pro player, tipo, os times de tier out, assim. Que eles fazem algumas composições muito interessantes e se vocês aprenderem a usar, vai ser benéfico até pro conhecimento, tipo, de vocês mesmos, tá ligado? Vocês vão conseguir aprender mais com o jogo e, consequentemente, evoluir mais rápido. Eu acho que é o principal. É isso, Asquinha. De novo, obrigado por ter participado, tamo junto. Boa sorte do VCB esse ano, valeu. Você foi cobaia da comp nova dos bronzes aí. Talvez eles façam agora até nos próximos. Valeu, tamo junto, meu lindo. Valeu, tamo junto. Meus bronzes, obrigado, hein? Se divertiram? Tamo junto, Tisha. Se divertiram? Pô, demais, demais, demais. Valeu, gente. Obrigado por ter participado. Valeu, Tisha, brigadão. Tamo junto, valeu. Então é isso, galera. Mais um 1 vs 5 finalizado. Dessa vez o Asquinha tentou novidades e acabou encontrando bronzes que... Será que o Alone era bronze mesmo? Eu tô tentando verificar, mas me parecia um pouco melhor que um bronze. Deixa nos comentários se acha que o Alone era bronze ou não. Muito obrigado. Ativa o sininho toda sexta e tem 1 vs 5 novo no canal. Ah, e deixa nos comentários quem você quer no próximo 1 vs 5 também. Tamo junto. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.